Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao meu canal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando mais uma lembrancinha para o dia dos namorados Você que é novo, caiu de paraquedas, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos Bora para o passo a passo? Nesta arte eu vou estar usando 32 rolinhos para fazer essa cestinha aqui Eu vou estar utilizando 32 rolinhos Para fazer a medida do coração, eu dobrei uma folhinha de ofício no meio e cortei em formato de coração Essa é a minha base da cestinha Eu já passei ela por papelão, dependendo da espessura do papelão de vocês Como o meu é fino, eu cortei duas vezes e já colei Já passei com o EVA, já colei a parte de trás e vou estaculando até a parte da frente com vocês Ficando assim Vou estar cortando o excesso aqui Gente, para fazer os meus rolinhos, eu cortei uma tira de EVA Fica do tamanho que vocês desejar, da altura que vocês desejar E vou estar, ó, para eu fazer o rolinho Deixar ele assim, ó, um agarradinho no outro para não ter emenda É só vocês dobrar ela no meio, a tira no meio E vim fazendo assim Vai enrolando Até chegar na parte do meio Agora você vira o EVA E vem enrolando do outro lado Passa a cola aqui também Ficando assim Você pode estar fazendo um de cada vez, só que eu acho assim melhor Eu já deixei os meus adiantados Todos os rolinhos Como eu falei, nessa arte eu dei 33 rolinhos E vou estar colando E aí Tchau. Gente, eu dei uma pausa no vídeo, que o vídeo não fica tão longo, eu já colei todos os rolinhos, eu colei em cima também os rolinhos pra dar um acabamento melhor. Melhor, arramei a pérola alta adesiva, cortei uma tirinha de EVA, vai estar colando aqui nessa parte aqui pra tampar esse papelão. Vou estar colando aqui. Tchau. 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 Os nomes aqui Essa é a apresentação para os namorados Dia dos Mães Se gostou Deixe seu like Comenta Compartilha com seus amigos Não se esqueça de se inscrever no canal Até o próximo vídeo se Deus quiser Tchau